Se a gente fizer agora aqui, eu e vocês, tá ligado? Se a gente fizer um grupinho nosso e mandar muita mensagem pra Elisa Sances, mano, eu pago o cachê dela e ela fica aqui na live, fazendo live comigo. Vocês querem ver? Papo reto. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Qual é? Qual é? Não sei o que. Mucoló é seu fã, manda um salve pra ele. Aí ela me manda mensagem, aí eu pago o cachê dela, faz uma live. Eu e Elisa Sances, tá ligado? Lá no Pornhub. É, bravo. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu tô me botando, eu tô botando a cara a tapa, falando que eu faço. Eu tô falando, eu juro pra você que eu faço. Mano, ela cobra mil reais por hora, como eu sei disso? Não me pergunte. Mil por hora? Eu pago, mano. Uma horinha de live, tá bom, eu pago. Foda-se, é um investimento, tá ligado? Aí, tipo, obviamente eu não vou ficar aqui jogando LOL enquanto ela tá aqui do lado sentada, né? Porra, nós vamos fazer umas brincadeirinhas. Eu vou fazer uma programação, vou programar umas perguntas, Vamos tomar um shot, vou ficar doidão aqui. Na real, acho que eu vou pagar logo três horas, tá ligado? Pra gente ficar bem à vontade. Eu não vou, eu não vou, tipo, eu também não vou. A mina não vai chegar aqui. A mina não, a donzela. E vamos ficar jogando LOL, né? Pelo amor de Deus.